O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, falou sobre a reunião que teve nesta tarde e noite de terça-feira no Palácio Paiaguas com o governador Mauro Mendes relacionado sobre a lei orçamentária anual Os vetos do governo na LOA que será aprovada nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa Veja o que disse o presidente Estava explicando lá sobre alguns vetos que ele tem na LOA que ele iria vetar porque foi feito de forma errada tem deputado que fez algumas emendas e a fonte que ele tirou ele zerou e ele não pode fazer essa mudança zerando a fonte tem outros que tirou de fonte onde não tinha aquele total de recursos alguma coisa assim de erro e algumas que ele entende que deve vetar mesmo Você está de acordo com essa situação? Não, não, eu fui apenas ouvir agora nós vamos passar isso para os deputados e quem vai decidir as comissões e depois no plenário O presidente também falou sobre a PLC 36 essa não derrubada do veto aqui na Assembleia Legislativa envolvendo a PLC 36 Veja a resposta do deputado Botelho Não, eu sei apenas ele perguntou quando queria colocar eu disse que na segunda semana eu iria colocar esse PL ele disse que ainda ia tentar fazer um trabalho de convencimento da base e ele tem essa liberdade para não derrubada do veto para não derrubada do veto A posse do senhor está mantida para segunda-feira? Está mantida, segunda de manhã Ele vem? Vem, parece que vem, né? Eu creio que sim Obrigado! 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 Obrigado!